Aê, putaria daquele jeitão, pega a visão do trem, piranha É o TH do C3, do C3, do C3, do C3 Bate com popô na pica, e tu vai ver Bate com popô na pica, e tu vai ver Tu rasga a pepeca por cima da pica, logo em seguida eu penetro e você Rasga a pepeca por cima da pica, logo em seguida eu penetro e você Bate com popô na pica, e tu vai ver Bate com um popô na pica E tu vai ver Tu rasga a pepeca por cima da pica Logo em seguida eu penetro em você Rasga a pepeca por cima da pica Logo em seguida eu penetro em você Ela vai abaixando, ela vai levantando Até o dia clarear Minha piroca já tá muito dura Pra você vir ebolar Perereca não pode parar Perereca daqui pra lançar Perereca não pode parar Perereca daqui pra lançar Perereca não pode parar Perereca daqui pra lançar Perereca daqui pra lançar Pra lançar pode passar por um lado e pro outro Mete essa porra com a bolada de cá Perereca não pode parar Perereca nem quem vai lançar Perereca não pode parar Perereca nem quem vai lançar Bate com um popô na pica E tu vai ver Bate com um popô na pica E tu vai ver Tu rasga a pepeca por cima da pica Logo em seguida eu penetro em você Rasga a pepeca por cima da pica Logo em seguida eu penetro em você Bate com um popô na pica E tu vai ver, bate com um popô na pica E tu vai ver, tu rasga a pepeca por cima da pica Logo em seguida eu penetro em você Rasga a pepeca por cima da pica Logo em seguida eu penetro em você Perenéca não pode parar, perenéca tem quem balançar Essa condição porra pro lado e pro outro Mete essa porra pulando de cá Perenéca não pode parar, perenéca tem quem balançar Eu, 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 eu TH2C3 POP, 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 P